O que é a trombose? Uma em uma perna curada e na outra não. Então o que eu trago essa informação é exatamente o que me inspirou a trazer esse vídeo. Foi o cantor Maurílio, que fazia dupla com a Luísa, que ele havia sido internado com tromboembolismo pulmonar. Ou seja, resumindo, ele teve uma trombose. E essa trombose, então, lhe levou a estar hospitalizado por alguns dias, para ser mais exato, por 15 dias. Maurílio, ele esteve hospitalizado, mas na noite do dia 29, ou na tarde do dia 29, dia 28, ele não se sente muito bem. E no dia 29, então, agora, ele passa mal e vem a óbito. Um jovem, 28 anos, cheio de projetos, de planos, e deixa aí toda uma história, toda uma carreira. Mais um cantor sertanejo que nos deixa precocemente. Fica aqui a nossa solidariedade, também as nossas condolências à família. E lembrando a todos vocês que trombose, ela é muito traiçoeira. Ela é capaz, realmente, de matar, de levar a pessoa ao óbito. E segundo, no Brasil, segundo uma estatística, 25% das pessoas que pegam ou que têm a trombose, essas pessoas, infelizmente, essas pessoas vêm a óbito. Eu estou falando com você agora, estou tratando também de uma trombose, como o Maurílio também, há oito anos atrás, se não me foge a memória, ele sofreu um acidente de moto e tratou, deu uma trombose na perna, ele tratou durante dois anos. E agora, então, a trombose volta de uma forma muito agressiva e, infelizmente, ele vem a óbito. Então, você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se sentir qualquer diferença nas suas pernas, não deixe de procurar um profissional da área da saúde. Eu estarei sempre, quando eu ouvir um assunto trombose, que eu sei que, infelizmente, ceifa as vidas, eu vou estar postando para vocês. Talvez eu crie até uma playlist falando sobre esse assunto, para que vocês estejam alertas, como eu precisei estar também. Ele tratou, voltou agora, infelizmente, não resistiu. E eu ainda estou tratando. Então, tenhamos cuidado. Zelemos por nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, fica aqui os nossos sentimentos. A Luísa, que fazia dupla com o Maurílio, a sua esposa, a família, todos que, diretamente, estavam envolvidos, ou estão envolvidos, né, com o Maurílio, mesmo com a sua partida. Que Deus traga paz, consolo e conforto aos corações que sofrem nesse momento. Deus abençoe a todos. E a minha oração é Que Deus nos ajude a vencer esta enfermidade, que é uma enfermidade sorrateira, mas quando vem, ela vem e pode ceifar as nossas vidas. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Estarei, né, durante o vídeo, postando as fotos, e com certeza vai servir de, pra quem o conhecia, vai servir aí de um, de um alento aí, poder ver esse jovem cantor que nos deixou. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Pastor Balmy Ribeiro, e lhe convido, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione as notificações. Sabemos que a nossa vida, ela passa muito rápido. Passa como um conto ligeiro. Estamos aqui agora, e daqui a pouco já não sabemos mais. Por isso, meu querido e minha querida, entenda que você também vai passar. Que a qualquer momento você vai deixar de existir. Mas que Deus lhe traga vida e saúde, enquanto for a vontade dele. Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.